Cara, eu tava mexendo de boa aqui no meu iPhone, tentando baixar o Fortnite pra fazer o teste de jogos no iPhone X, e daí eu lembrei que ele tinha sido banido lá em 2020, porém eu achei que nessa altura do campeonato já havia normalizado, porém não, quando a gente entra aqui na Apple Store, digita Fortnite, pela ironia do destino aparece o Free Fire, e quando a gente tenta baixar o aplicativo da Epic também, não tá disponível e nem lá no site, né? A gente não consegue baixar, infelizmente, isso acontece por causa de uma treta lá no passado, que a Epic tava querendo, no caso a Apple Store, tava querendo cobrar 30% dos lucros do que a Epic ia ganhar, e daí ela fez um esquema pra comprar moedas virtuais lá dentro do próprio jogo, e daí a Apple se sentiu pressionada, porque falou assim, poxa, a gente não tá ganhando aqui, né? Então, ela retirou o game da sua loja. E agora, como que a gente faz pra jogar? Bom, tem algumas alternativas aí, como tentar baixar aqueles aplicativos, né? De fontes não confiáveis, o que eu não recomendo muito, olha só, pode danificar realmente o dispositivo, olha só o logo desse Fortnite aqui, fica por sua conta em risco. Porém, o mais recomendado e funcional é você assinar o xCloud. Aí sim, você vai ter que gastar um dinheiro ali, tá? Acho que cerca de 40 reais por mês, 50, não lembra o certo, né? Mas aí você consegue transmitir, né? Vai ser basicamente isso o jeito pra você rodar Fortnite no seu iPhone. Daí você vai ter que ter um dispositivo com iOS 14 pra cima, a partir do iPhone 6S, se eu não me engano, né? Os mais antigos aí não vão ser compatíveis. Mas enfim, comente aí o que você achou dessa burocracia da Apple e da Apple e da Epic, né? Essa treta aí ferrou com nós, consumidores, porém eles estavam certos aí, né? De reivindicar os seus dinheiros, né? Os seus direitos, os seus dinheiros também, né? Cada empresa aí tem o seu propósito, né? Lógico que elas querem lucrar e a outra empresa lá também não quis ser explorada, então, né? Abriu brecha também para outras reclamarem aí desse tipo de serviço abusivo. Mas enfim, então é isso, né? Infelizmente essa é a solução, né? Você vai ter que assinar o xCloud e não tem jeito, pessoal. Enfim, então é isso. Aquele abraço, espero ter ajudado. Valeu e fui. Ah, nem vou mostrar o xCloud porque, poxa, isso daí não tem segredo pra ninguém, né? Como assinar o xCloud, caso você tenha dúvida, dá uma pesquisada aí, mas eu acho que isso daí é tranquilo pra todo mundo, né? Agora sim, valeu e fui.